Portugal estreou-se a ganhar na Liga das Nações. A Seleção Nacional derrotou esta segunda-feira à noite a Itália por 1-0. O único golo do jogo no Estádio da Luz foi marcado por André Silva no início da segunda parte, após uma boa arrancada de bruma. Foi o décimo terceiro golo do avançado em 28 jogos com a camisola das Quinas. A Seleção Nacional ainda viu uma bola bater na trave e outra ser travada em cima da linha de golo, mas o resultado manteve-se. Foi a sexta vez que Portugal ganhou a Itália, o que já não acontecia há mais de 60 anos. No próximo jogo da Liga das Nações, a Seleção defronta a Polónia a 11 de outubro.